O evento iniciou na manhã desta quarta-feira e segue até a tarde da quinta no auditório da Unioeste, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná. O segundo Seminário Regional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que tem como tema diálogos intersetoriais para a promoção da saúde mental, é promovido pela Comissão Regional Interinstitucional para Crianças e Adolescentes, com apoio da Unioeste, Núcleo de Estudos e Defesa de Direitos da Infância e da Juventude. Participam profissionais que atuam na rede de proteção dos 27 municípios da oitava regional de saúde. Hoje a gente enfrenta na rede de proteção o entendimento de que não é responsabilidade de apenas uma política social ou de outra, a questão que envolve a violência e a saúde mental de crianças e adolescentes, que isso precisa ser um trabalho conjunto, um trabalho em parceria, cada um com a sua função, mas que haja uma sólida parceria no sentido de pensar em estratégias de enfrentamento e promoção de saúde mental. Mais de 400 pessoas participam do evento gratuito que conta com palestras e mesas temáticas durante os dois dias. Na manhã desta quarta, a palestra foi com a psicóloga doutora Maria Isabel Formoso Cardoso e Silva, que tratou do tema sociabilidade moderna e impactos para a saúde mental de crianças e adolescentes. Para a gente poder pensar na saúde mental das crianças e dos adolescentes, hoje a gente tem que pensar no que é a sociedade hoje. E mais do que isso, na sociabilidade que envolve as relações sociais e o processo relacional forma as pessoas, subjetiva e da identidade, enfim. Então quem são essas crianças de hoje? E o que é saúde mental? Para a gente poder pensar. Na manhã desta quinta-feira, a programação inicia às 8h30 com a palestra a intersetorialidade entre as políticas sociais na promoção de saúde mental e na garantia de direitos humanos para crianças e adolescentes.